Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma deliciosa esfirra tipo Habibs, mas permitida na dieta do Kham. Quer aprender a fazer? Continua assistindo! Embora eu tenha 200 gramas aqui, eu vou usar 250 aproximadamente. Deixei 50 gramas reservado pra ir incluindo caso precise e também pra sovar a massa. Pessoal, é muito importante que vocês pesem todos os ingredientes, tá? Usem uma balança de precisão, pesem tudo, usem a quantidade certinha pra não dar errado. Então tá bom, já tenho minha farinha aqui. Vou colocar 5 gramas do meu fermento, tá pesado, tá? 5 gramas do meu fermento biológico seco. O fermento biológico seco é aquele pra pão, não aquele que a gente usa pra bolo. Aqui eu tenho uma colher de café de sal e duas colheres de café de adoçante culinário. Vou colocar 1 quarto de leite desnatado, tá na temperatura ambiente. 1 quarto de xícara, tá gente? 1 quarto de xícara também de água, também na temperatura ambiente. 1 colher de sopa, bem cheia assim de iogurte natural desnatado. E 1 ovo, eu já bati aqui pra facilitar. Daí vamos misturar isso aqui. Vocês vão perceber que dependendo do tamanho do ovo, talvez até da quantidade mesmo do iogurte, da água, se passar um pouquinho a massa vai ficar mole e vai precisar de mais. Ó, como eu fiz a medida pra 250 gramas, eu vou ter que acrescentar mais, minha massa ficou muito mole. Então, realmente eu vou ter que usar as 250 gramas aqui. Daí eu vou acrescentar essas 50 gramas que eu tenho ainda, aos poucos. Se passar um pouquinho, gente, não tem problema. Vai pisando de 50 em 50 gramas e vai acrescentando. Não tem problema se passar, tá? Se passar, é só você que faz a dieta do cão, por exemplo, e dividir a porção por quantos gramas você usou. Bom, vou colocar aqui então mais. Vou colocando aos poucos esses 50 gramas que eu tenho. E se precisar de mais, sem problema. Depois eu passo pra vocês a quantidade que eu usei. Ó, já tá começando a dar a liga. Gente, vai ser isso mesmo, ó. A gente vai precisar dos exatos 250 gramas. Tem muita farinha no fundo, eu vou ter que colocar agora essa farinha aqui na minha mesa, pra gente sovar essa massa. Eu vou só picar um pouquinho da farinha de glúten aqui. Essa massa, ela é um pouquinho mais difícil de conseguir a consistência. Por quê? Ela é diferente da farinha de trigo normal, né? Da farinha de trigo tradicional. Mas com paciência a gente consegue. E fica uma massa bem gostosa. Na verdade, nem dá pra ver a diferença, não. Então, ó, vou começar a sovar a minha massa. Percebe que ela começa bem molenga. Se precisar, eu vou colocar mais farinha. É, realmente eu vou precisar. Eu já separei mais 50 gramas aqui. E vou colocando esses 50 gramas aos pouquinhos. Olha só, gente. Olha como que a minha massa já começou a tomar forma. Tá vendo? Fica uma massa bem leve. Mas aqui a gente já não coloca mais a farinha de glúten. Agora é só sovar. Sova bastante. Agora vai dar certo. Bom, pessoal. Então, já sovei bastante. E a massa vai ficar, ó, assim. Eu fiquei tentando entender o que aconteceu pra ela grudar, né? Pra ela ficar tão mole, já que eu faço essa receita sempre. E aí eu pensei, não, só porque eu tô gravando, né, gente? Vai dar errado. Mas eu percebi que hoje eu estou fazendo meia receita, né? 250 gramas de farinha de glúten. E eu usei um ovo inteiro. E um ovo inteiro é pra uns 500 gramas de farinha de glúten, né? Então ia ficar mole mesmo. Então, só pra atualizar vocês. Eu coloquei aqui na minha massa 350 gramas de farinha de glúten ao todo, tá? Eu fui acrescentando de 50 em 50 gramas. Cheguei aos 350 gramas. E aí, depois de muito sovar, minha massa vai ficar assim. Eu vou colocar ela... Vou fazer uma bolinha assim. Vou colocar ela num lugar bem quentinho, cobrir, né? Deixar dentro do micro-ondas ou do forno. Por aproximadamente 45 minutos. Enquanto isso, eu vou fazendo o recheio. Bom, vou começar, então, a preparar o meu recheio. Vou colocar um pouquinho de azeite. Uma cebola picadinha. O recheio é super opcional, né? Então, façam do jeito que vocês preferirem. Eu vou fazer de frango. E aqui eu tô dando só uma sugestão pra vocês mesmo. Vou esperar dourar essa cebola aqui. E aqui... Bom, então minha cebola começou a dourar. Eu vou vir com o meu frango, eu piquei meio quilo de frango em cubins. Você pode fazer da forma que quiser, como eu disse, pode fazer com o frango desfiado. Daí já vou colocar meu tempero aqui, eu fiz um mix de temperos. Olha só, então eu coloquei sal, coloquei páprica doce, páprica picante, coloquei cebolinha desidratada, colorau, orégano e alho. Tava me esquecendo, tanta coisa. E olha só, ficou um tempero vermelho bonito que vai dar cor, né, pro nosso frango. Bom, gente, frango pronto. E eu acabei me lembrando que eu esqueci de uma parte importante do meu mix de tempero, que é a pimenta biquinho, gente. Eu sempre coloco, então esses são os temperinhos que eu uso sempre. Coloquei pimenta biquinho também, tá? Daí agora, pro nosso frango ficar mais cremoso, mais gostoso, eu vou colocar o yogurte natural desnatado. Coloquei aqui umas 3 colheres de sopa e vamos misturar. Se vocês acharem, tá, que precisa de mais iogurte, é só colocar mais um pouquinho, depende da cremosidade que vocês querem. Testem o tempero nessa hora também, depois de colocar o iogurte, porque pode ser que você precise colocar mais um pouquinho de sal. Bom, então esse é o resultado final, né, do meu recheio. Ficou bem cremoso, depois eu coloquei mais um pouquinho de iogurte e coloquei também mais um pouquinho de sal. E é isso, agora é abrir a massa. Bom, pessoal, 45 minutos depois, essa é a nossa massa. Olha como cresce. Uma massa bem lisinha, bem bonita. Vou só picar aqui um pouquinho da farinha de glúten, só pra não correr o risco de grudar. Daí, essa massa, essa receita, ela é tão boa que a gente não precisa nem abrir ela, sabe, com o rolo de macarrão, nada. Nós vamos fazer bolinhas, mais ou menos o tamanho que você vai querer se esfirra, né, é claro que abrindo, ó. Então, a gente vai fazer as bolinhas. Vou fazer isso com toda a massa. Então, eu dividi minha massa em 11 bolinhas, ou seja, eu vou ter 11 esfirras. Vou colocar de lado aqui e vou mostrar pra vocês como abrir. Então, pra abrir, gente, é super simples. Tem gente que gosta de abrir empurrando assim na mesa. É, eu gosto de abrir na mão. O que que eu vou fazendo? Com os dedos, ó, eu vou virando, vou apertando só o meio, vou virando, e vou apertando o meio. Ó, já vai formando a esfirra. Aperta, abre, depois a gente só finaliza na mesa. Vai abrindo até o tamanho que você quer deixar a borda, né, da sua esfirra, aquela partezinha maior. Na mesa. Você só finaliza. Termina de abrir, deixa a massa no fundo mais fina. Daí, eu jogo só um pouquinho da farinha de glúten, bem pouquinho mesmo, pra dar aquele efeitinho, né, de rabibs. E eu vou fazer isso, ó, com toda a minha massa. Com todas as bolinhas. Bom, pessoal, então tá aqui. Abri 11 esfirras. Eu tô sem forma grande, então eu tive que dividir em três formas. E é isso, ó, tá a esfirra aberta. Vou colocar o meu recheio. Como eu disse pra vocês, eu tô recheando com frango, vocês podem rechear com o que quiser. Eu acho legal ser um recheio mais cremoso, assim, porque a massa já é seca, né? Então, colocando um recheio mais cremoso, por isso que eu coloquei o iogurte. Acho que dá super, super certo. Vou fazer essas quatro aqui pra vocês verem. E depois eu faço a outra, as outras, né? Não é muito recheio, não. Aqui, eu abri elas pequenas, né? Então, no máximo, as duas colheres de sopa mesmo. Lógico, né, gente? É opcional também, se vocês quiserem colocar mais, menos. Eu gosto de bem recheada, mas não demais, porque senão depois fica caindo. Aí não é legal. Preenche todo o espaço. Eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima. Que eu acho que orégano cai bem em tudo, né, gente? Dá um gostinho super especial. E vou levar pra assar agora no forno pré-aquecido a 200 graus. Aproximadamente aí uns 20 minutos, mas fica de olho que depende de forno pra forno. Daí eu vou levar pra assar, vou terminar minhas outras e mostro o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, e tá pronto. Na verdade, ainda faltam três que ainda tá assando. Mas, gente, olha que maravilha! Fica muito, muito bom. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Vamos ver se foca. Gente, uma delícia! Muito, muito bom. E é isso. Espero muito que tenham gostado dessa receita. Que testem na casa de vocês. Deixa seu joinha aqui pra fortalecer a amizade. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo. Tchau!